Fala, gamers! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de jogo de tabuleiro do canal. Esse aí você já deve estar reconhecendo, ele é o bandido que já gravamos um tempo atrás. Só que esta é a versão Covid do jogo. Que parece ser mais difícil. Eu não sei de onde vem tanta criatividade. Não, ela é mais fácil, né? Ela tem menos cartas e... Eu acho que justamente por isso é mais difícil. Mas eu acho que ela tem mais saídas, cara. Não sei, toda vez que eu joguei foi muito mais fácil. Mas enfim, eu joguei uma vez só e não foi fácil. Mas vamos lá então. Vamos lá, se você não assistiu ainda o vídeo do bandido, ele vai ficar aqui em cima no card. E... É... As regras basicamente é fechar todas as saídas. Então, ó, essa carta que eu tenho aqui, ó. Ela já vai fechar uma das saídas. Porque daí eu vou encaixar aqui, ela fecha uma. Essas outras todas, elas não fecham saída. Elas só abrem mais saídas. O que dificulta o jogo. Então vamos lá, é minha vez de jogar. Eu vou já fechar então uma saída. Então, lavando as mãos, fechou uma saída, né? Isso. Lembrando que uma boa dica de estratégia é não fechar quando tem duas saídas do lado. Como o Wismos te fez. Tá falando. Ali tem aquelas cartas que tem... Ali tem aquelas cartas que tem duas pontas e a gente pode fechar depois. É verdade. Agora, fica em casa. Também é uma boa alternativa pra não semear o covid. Então, eu fiquei com preguiça de virar a carta aquela hora. Mas é... Eu vacilei, né? Porque eu tinha outra, inclusive, que encaixava ali direitinho. Então, continue. Então, continue. Agora não dá mais. Perdemos. Não, vamos deixar esse vídeo ganhar. Bom, eu vou botar então uma saída dupla aqui, ó. Se ela fosse a cruzária, eu cabia lá em cima, mas... Tu botou a casinha e não poube mais. Essa carta do Itinera foi boa porque ela só não abriu saída a mais, né? Nenhuma saída a mais. É, mas... Eu deixo ali no meio só uma opção de carta, né? Acabo trancando. E continua. Se não tem uma máscara pra usar aqui... Não fica em casa. Não lava a mão. Cara, eu tô só abrindo novas saídas aqui. Tá difícil. Essa aqui foi uma versão da... Eles lançaram que era Pro Gameplay. Era Sprint Gameplay, né? Ah, é? Não sei se chegou a ser comercializado essa versão. Foi pra o pessoal ficar em casa na pandemia e ter um joguinho pra jogar. Então, eles lançaram o arquivo pra gente imprimir e jogar em casa. E qual é o símbolo ali, tu que é o tradutor das cartas? O distanciamento social. Ah, é porque eles estão bem perto, né? Mas tem umas flechinhas ali. Entendi. Não parece muito distante. Vamos abrir mais umas saídas aí. Ó, aqui ó. Essa vai ser boa. E eu já tenho outra boa também. Então, vamos... Quando torcer, colocar o antebraço na frente, né? Pô, isso a galera não faz mais. É um jogo educativo isso aqui. Não faz... É, não faz porque a volta é de máscara, né? Então... É, eu vou botar essa aqui, ó. Vai continuar duas saídas igual. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete saídas abertas. Começamos o jogo com seis. Vixe. E temos dez cartas a menos. Então, sem apertos de mão. Isso, vamos bloquear, transformar duas saídas em uma. Foi boa essa. Então, vamos fechar? Bora fechar? Bora fechar? Bora fechar tudo, então. Então, eu vou fechar aqui, ó. Que eu acho que é o lugar mais difícil. Esse aqui é o quê? Visite-se ao médico? Creio que sim. Se bem que é aquele negócio que põe no ouvido, não é? No ouvido e no coração. Ah, é. Não, no pulmão, né? No pulmão. Coração e no pulmão, parece que tá o pulmão. A respiração. O estetoscópio. Tava com uma sequência de carta boa agora, já não tenho mais boa. Essa vai ser ruim. É, uma, duas, três, quatro, cinco saídas abertas. Seis. Acabamos de acabar com o jogo. Pô, agora vem uma carta boa. Aê, Timera, obrigado. Ah, não! Botei no lado! Meu Deus. Ah, cara. Agora sim acabou com o jogo. Isso que é ruim jogar digital. De verdade, isso não aconteceria. É, tem alguns jogos ainda que perguntam antes de confirmar, né? Pois é. Aliás, esse do Covid e esse do bandido aqui é um... Se tu estiver jogando no celular, ele te pergunta pra confirmar. Sério? Mas no aplicativo do computador, não? Mas eu acho que não ganharia de qualquer jeito. Não, é impossível do jeito que tá. Nossa, tem muita saída, cara. E da outra vez que a gente jogou o bandido pro canal, a gente também não ganhou, né? Pois é. O segredo desse jogo é ganhar logo. Tipo assim, nas primeiras cartas. Porque depois já era. Abre muita saída, nunca mais recupera. E eu já percebi que jogando com mais gente é mais fácil também, cara. Porque daí... Não sei. Porque daí tu tem mais alternativa de cartas, né? Mas tu tem a pessoa que não tá com uma mão boa no meio também? Não sei. Tem praus e contas. Onde que eu vou fechar uma saída? Olha o médico. Não, achei... Acho que tem bastante opção pra fechar a saída. Qualquer lugar que tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem umas 13 saídas abertas. Acho que são duas opções de cada... De cada prevenção, né? Eu acho que não. Só se tá tudo contigo, porque só tem mais duas cartas. E a única que repetiu foi lavar a mão? Não, pô. Várias repetiram. Ah, não. O estetoscópio e lavar a mão repetiram. E o distanciamento também. Ah, não. É porque eu tô com ela. E a casinha, eu tô com ela também. Não pode falar as cartas que tem. Ah, já tá perdido. Não pode. E processa. Teriam que ser as próximas duas cartas ou não... Não pode... Aperto de mão e... O antebraço. O que eu tenho que fazer com isso? Nada. Nada, 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 nada. Eu tenho que fazer com cartas horríveis. Nada, 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 nada. É... E cartas horríveis. O cara, não fala assim da arte do jogo. A arte tá boa. Não tô aqui. Não vai fechado mesmo. Não. Tu fecha um e abre dois? Aham. Só piora. Onde você botou? Nem vi. Olha lá. Lá no canto esquerdo. Eita. Então já era. Pô, essa aqui vai encaixar direito. Não, não. Essa aqui. Aí, ó. Que bonito. Vamos abrir mais umas saídas, então. Então bora. Mais um pouquinho. Avalia a adaptação desse jogo. É perfeita. Não, não é perfeito. Porque não me deixou voltar aquela hora. É, e faz a gente acreditar que as medidas de prevenção não funcionam. Faltou a vacina ali, né? Pois é. Não tinha na época. Não tinha, né? Então é isso. Joguinho rápido. Divertido. Só que dificílimo. É, esse jogo eu tenho também na versão... Não o do Covid, né? O bandido normal na versão física. Com a família, assim, é bem divertido jogar com mais pessoas. Verdade. Ficamos por aqui, perdedor. Fique agora com o próximo vídeo. Até mais. Fique agora com o próximo vídeo.